Governador Paulo Dantas assina termo de fomento para fortalecer o circuito de torneios leiteiros em Alagoas. Pela primeira vez, o governo de Alagoas assinou, através da SEAGRE, um termo de fomento para incentivar torneios leiteiros da agricultura familiar. O valor do incentivo será de 550 mil reais para o circuito de torneios leiteiros do Estado. O setor que abraça todos, o pequeno, o médio e o grande. São 500 milhões de investimentos, 1 bilhão de reais de faturamento anual, vai comprar 500 mil litros de leite todos os dias, 500 empregos diretos, 5 mil empregos indiretos. Isso significa, deputado Marcelo Vitor, transformar a realidade da região da bacia leiteira, transformar para melhor a vida das pessoas e a gente fica muito feliz em estar conectado, estar integrado, criando os caminhos, promovendo benefícios locacionais, benefícios fiscais, para atrair investimentos privados e desenvolver a bacia leiteira no Estado de Alagoas. A ACA vai promover o circuito de torneios leiteiros. O calendário contará com 21 municípios e 25 edições, envolvendo 3 mil agricultores familiares. Isso é importante, porque a gente pega o pequeno produtor, o pequeno criador, que também já faz esses eventos e a gente chega junto também com mais informação técnica, com apoio, não só da Associação dos Criadores, mas da própria Secretaria da Agricultura, para que a gente fomente cada vez mais esse segmento tão importante para o Estado, que é a pecuária de leite. Formado em sua maioria por pequenos produtores organizados em associações, os tradicionais torneios leiteiros vão valer tanto para bovinos quanto para caprinos. A Secretária de Agricultura do Estado, Carla Dantas, explica que a agricultura familiar também ganhará mais visibilidade. Nesse semestre serão cerca de 30 torneios em várias cidades, serão atingidos cerca de 3 mil agricultores familiares e é uma oportunidade de mostrar o seu rebanho, porque as pessoas fazem competição, então a gente consegue ver vaca tendo 30, 35, 36 litros de leite, é muito bom. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!